Pessoal, eu liguei hoje para o doutor Luiz Franciscone para tirar uma dúvida. Esse grande projeto de galeria de águas pluviais e avenidas marginais ali em execução na saída para Cambé, eu perguntei para ele se era uma conquista dele, Luiz Franciscone, e ele disse que sim, que deixou tudo encaminhado e aprovado para o atual prefeito dar prosseguimento. E aí ele me mandou uma publicação que ele fez na época para provar todas as obras que ele executou e as que ele deixou encaminhadas. Então eu vou ler para vocês. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, podemos dizer que o doutor Luiz Franciscone foi o melhor prefeito da história de Rolândia, porque são obras importantíssimas que ele executou. Primeira obra, Revitalização da Estrada, Rolândia-Pitangueiras, Estrada do Vanzella, conhecida também como Estrada dos Piomeiros, valor de 4 milhões na época, há 3, 4 anos atrás. Construção de 8 pontes, que foram levadas por aquela tragédia, aquela chuva forte, temporal, tempestade do dia 11 de janeiro de 2016, no valor aproximadamente de 2 milhões de reais. Ele, número 3, emissário do Água Verde, galerias de águas pluviais do Água Verde, lá na saída para Cambé também, no valor de 1 milhão e 400 mil. Quatro, instalação de lâmpadas LED, no valor de aproximadamente 2 milhões e 300. Cinco, revitalização da BR-369, saída para Cambé, ali em frente àquele posto de gasolina que era do Herdei, onde fizeram duas rotatórias, onde colocaram aquele esparedão New Jersey, alargando as pistas, duplicando as pistas. Bom, enfim, deixou aquela saída de Rolândia para Cambé moderna, valor de 3 milhões e 800 mil. O canal Farina filmou tudo na época. Seis, recapes, fundo perdido, 3 milhões. Sete, recape da Rua Maria de Nazaré e adjacências, valor de 1 milhão. Recape da Rua Europa inteirinha, 1 milhão de reais. Nove, prolongamento da Avenida Brasília, 1 milhão e 100. E foi feita também ali a drenagem de um brejo que havia ali na parte baixa da Avenida Brasília. O canal Farina, na época, filmou todas as etapas dessa obra. Uma obra magnífica, importantíssima. Deu seguimento do trânsito daquela região ali do cemitério até na saída para Cambé. Drenando um brejo, uma obra incrível. Foi feita ali uma valeta super profunda, com mais de 1,5 quilômetro de comprimento. Aqui o valor está somando 2 milhões e 100. Drenagem da Avenida, ah, a drenagem mais 400 mil. Nova, foi feito, foi aberto e asfaltado a nova via de acesso para o novo cemitério, que também foi uma conquista da administração Luiz Franciscone. Número 11, nova Avenida de Acesso, ah, não, esse eu já falei, do cemitério. Doze, Avenida Júlio Braz Damasceno, 1 milhão e 200 mil. Treze, duplicação da Avenida Adelaide Farina, 700 mil reais. Quatorze, interligação Cassato Maru ao Conjunto Nobre, 500 mil reais. Quinze, revitalização do Parquinho Central de Rolândia, com a construção de uma mini arena. A nova área de lazer, o novo ponte gastronômico de Rolândia, valor aproximado 500 mil reais. Dezesseis, duas mini arenas, no São Fernando e no Tomi Nagatane, valor de 600 mil. Dezessete, meu campinho no Jardim Nobre, 300 mil. Dezoito, reforma do pronto atendimento da Vila Oliveira, no valor de 250 mil, reforma. Dezenove, inauguração do CEMEI Cresce, do Jardim Nobre, do Jardim do Lago e de São Martinho. Vinte, quatro, UBS, Unidade Básica de Saúde, no Jardim Planalto, Santiago, Tomi Nagatane e São Fernando. Vinte e um, aquisição de um caminhão para micropavimento de asfalto, 900 mil reais. Vinte e dois, aquisição de um caminhão hidrojato para limpeza de bueiros, valor de 900 mil. Vinte e cinco, aquisição de uma escavadeira hidráulica, mais o cavalo mecânico, 900 mil reais. Cinco, novas ambulâncias e veículos diversos para saúde, valor de 2 milhões e 500 mil. Vinte e cinco, aquisição de veículos leves, quase 50 veículos, entre vans, micro-ônibus, veículos para portadores de necessidades especiais, valor de 1 milhão e 200 mil. Vinte e seis, aquisição de um bobcat e dois rolos compactador, valor de 600 mil reais. Vinte e sete, mudança do pátio de manobras do Trens, o novo pátio de manobra do Trens, valor 3 milhões e 200 mil. O canal Farina filmou todas as etapas dessa obra lá, de fronte a Nutri Rico, entre Rolândia e Cambé, mais do lado de Rolândia. Trincheira do Trens, 11 milhões. Vinte e nove, recap, recap asfáltico no Gustavo Giordani, 1 milhão e 100. Trinta, aquisição de novo servidor de rede, lógica e computadores, 1 milhão. Aqui ainda fala de, em média, no tocante a recursos federais, obras como o do Centro Cultural do São Fernando, reforma do ginásio de esportes da Vila Oliveira, reforma da quadra do Parigô de Souza, revitalização do Vale Verde, foi feito lá, pode ir lá ver. Reforma e ampliação do CCI, Centro de Convivência dos Idosos, reforma da quadra do Santiago, reforma do ginásio de esportes Emílio Gomes, depois, é claro, essas obras aqui que eu estou falando do CCI do ginásio de esportes, e do Davila Oliveira, começou com o Franciscone e prosseguiu agora com o doutor, com o Ailton Maestro. Reforma do Hotel Rolândia, começou com o Franciscone e terminou com o Ailton Maestro. Já projetos que aguardam o Paraná Cidade, somam mais 2 milhões de reais, calçadas com acessibilidade, meu campinho no Jardim Morumbi, revitalização da Praça do Novo Horizonte, que foi executada já, reforma da Capela da Vila Oliveira, Capela Mortuária, começou com o Franciscone e terminou com o Ailton Maestro. Reforma da pista de atletismo, começou com o Franciscone e terminou com o Ailton Maestro. Meu campinho no Roland Garden. Ah, pavimentação, essa que é a parte que eu estava em dúvida. O doutor Luiz Franciscone mandou essa publicação aqui da época que ele era prefeito. Ele deixou aprovado todo o projeto do emissário, galerias e águas pluviais, da Avenida Hungria, lá na saída para Cambé, que inclusive agora vai receber avenidas marginais asfaltadas. Deixou tudo aprovado no Paraná Cidade, inclusive ele deixou bem claro que foi uma conquista dele e quem deu uma mão muito grande foi o Ernesto Logueira. Pessoal, então, só para que fique registrado para a história, que o doutor Luiz Franciscone, nesse último mandato dele aí, de quatro anos, ele deixou um monte de obras e projetos em andamento, valores altíssimos, e é claro que tudo obras importantíssimas, conforme eu li. Se você tiver uma dúvida, volta um pouco essa fita para você analisar quanta obra que o doutor Luiz Franciscone deixou para a Rolândia. E ele sempre fala que ele só fez a obrigação, que ele ganhou era para trabalhar mesmo, como os outros prefeitos todos ganharam para trabalhar. Então, parabéns aí à equipe do doutor Luiz Franciscone, que não é mais prefeito de Rolândia, mas está aqui registrado no canal Farina. Obras que ninguém pode contestar, umas ele terminou e outras ele deixou tudo aprovado em andamento. Ok? Um abraço, uma boa noite e até uma próxima!